Aí, boleirado, ó. Ligação polêmica. Acabei de receber aqui, ó. Ó o homem aí. Que isso, hein? Mano, tô conversando aqui quase duas horas com o Boleiro Raiz. E vou mandar meu treino aqui, ver o jogo do Corinthians. E no final, eu falo o que o Boleiro Raiz tá me falando aqui, irmão. É polêmico. É polêmico, hein, rapaziada. É polêmica brava. É polêmica brava. Mas, mano, é aquela coisa, né, mano? É... Como é que fala? Como é que fala, puta? É o mastermind, tio. Quando duas mentes se sincroniza, velho, o bagulho fica louco. Então... Não tem essa parada de ideia grande demais, mano. Não existe ideia grande demais. Porque aqui, mano, aqui é rumo ao Pro Raiz e nós vai até o final, brother. Então no final do vídeo... Sem limite. Sem limite aqui. Então é isso aí, mano. Eu vou finalizar aqui a conversa com o Boleiro Raiz. Treinar. Ver o jogo do Timão. E depois eu falo pra vocês o que que eu e o Boleiro tamo conversando, irmão. Projeto... Rapaziada. Ó, vai ser bom pra geral, hein. Vai ser bom pra geral. 2020 vai ser o nosso ano, mano. É só o começo. Não precisa ser o melhor dos melhores pra você jogar. Tá cabeçada no like, hein. Fala cavalo, fala aí jogador. É o seguinte, Boleiro Raiz, rapaziada, eu vou falar sério com vocês aqui. Deixar um pouco na zoeira de lado pra tentar passar uma informação pra vocês, cara. Que eu acho que é importantíssima. Eu acho que é meu dever falar isso pra vocês. Falar sobre a vinda do Lucas. Por que que seria sensacional se o Lucas viesse. Então, irmão, tenta entender a informação como um todo. Tenta entender tudo. Eu, como vocês sabem, eu sou professor. Então, eu consigo ver nos meus alunos quando eles vão entender uma coisa, quando eles estão receptivos a uma ideia e quando o aluno não tá nem aí, quando ele tá fechado, ele tá com a cabeça em outro lugar. Então, aquela informação que eu tô passando pode ser a melhor coisa do mundo, tá ligado? Pode ser 10 mil reais, tá ligado? E o cara não vai entender que eu tô dando 10 mil reais em informação pra ele, tá ligado? Então, a galera que me segue, a galera do Boleiro Raiz, a galera do Romal Pro, do Nailson, do Carlos Bertold, vocês são a galera que são inteligentes e são cabeça aberta também. Porque isso não tem nada a ver com inteligência, entendeu? Tem gente que é muito inteligente e não vê as coisas como elas são, tá ligado? Ela pode estar à tua frente e você não vê. Então, mas vocês não são assim. Então, tenta entender o que eu tô falando agora. Então, rapaziada, o Lucas, como eu, faz vídeo, né, pro YouTube. Mas ele não faz só vídeo. ele quer ser jogador de futebol. Ele sempre quis ser jogador de futebol igual a mim, igual a você, né? Agora, vamos imaginar que você não vai conseguir ser jogador de futebol. Tomara que eu esteja errado. Tomara que todos vocês, 100% de vocês, consigam ser jogador. Mas a gente sabe que isso não vai acontecer. Uma minoria só vai ser jogador. Então, o que você vai fazer, mano? Você tem que pensar nas alternativas. O que o Lucas fez? O Lucas é muito inteligente, ele é mais inteligente que eu. Ele tem 22 anos, tá terminando a faculdade, jogou no Colora do Reps, pode chegar a ser jogador profissional. Ele tem o canal do YouTube com mais de 100 mil inscritos. Ele tem programas de treinamento que ele desenvolveu e ele vende programas online. Ele ajuda milhares de garotos a ficar em forma e ainda ganha um dinheiro em retorno. Ele tem a loja online do Rumo ao Pro, a loja online que ele vende produto que também ajuda os jogadores a ficarem em forma. E a gente também agora tá com esse negócio meio de consultoria porque infelizmente eu tava vendo umas mensagens. Eu tenho mais, eu tenho centenas de mensagens, tá ligado? Que eu não tenho como responder porque eu trabalho, eu trabalho o dia inteiro, depois ainda faço o vídeo, aí eu vou pra academia e ainda cozinho. O Lucas tem mais de 2 mil mensagens pra responder. Como que ele vai responder 2 mil pessoas? Ele não ia fazer mais nada, ele ia ficar 10 horas do dia dele respondendo mensagem. Infelizmente, isso ia até ter um efeito negativo porque ele não ia poder mais fazer vídeo, porque ele não ia ter tempo. Vocês entendem, né rapaziada? Porque o nosso tempo, por exemplo, eu como professor, se eu fosse pedir o que eu ganho como professor em euro, tá ligado? Ninguém ia conseguir pagar do Brasil, tá ligado? Como é que vai pagar uma consultoria caríssima? Então, galera, só pra vocês pensarem, o cara tem 22 anos, universitário, 4 fontes de renda, tá ligado? Tá ruim? Imagina que ele não vai ser jogador. Pô, o cara tem outros planos, tá ligado? Se o cara decidir, mano, vou tentar ser jogador até os 30 anos, se ele conseguir, ótimo, se ele não conseguir, irmão, o cara tem várias carreiras pra seguir, e é isso, irmão, que você, você que é garoto novo, adolescente, ou da minha idade, ou até mais velho, hoje em dia você tem que aproveitar isso, você tem toda a informação na internet, você tem acesso a milhares de pessoas, a milhares de canais, você tem acesso a informação que os seus pais não tinham, tá ligado? Seus pais não tinham no YouTube, na internet, eles não podiam falar com uma pessoa do Japão, não podiam ver o Carlos Bertold, né, no Hong Kong, o Nelson na Rússia, eu na Espanha, Lucas nos Estados Unidos, eles não tinham isso, mano, e você tem isso, tá ligado? E o que você vai fazer com isso? Você vai ficar sem fazer nada, vai arranjar uma desculpa, você vai desenvolver a si mesmo, ao máximo que você pode, pra você ser um cara bem sucedido na vida, inteligente, com dinheiro também pra fazer o que você quiser, pra viajar, pra levar a menina pra sair, pra comprar comida boa, agora, isso aí demora, rapaziada, eu tô com um canal há três anos, agora que eu tô começando a ganhar um certo dinheiro, o Lucas começou antes de mim, e se o Lucas vier pra Espanha, a gente vai poder tocar em todos esses pontos, tá ligado? No futebol, no YouTube, no desenvolvimento pessoal, na vida social, tá ligado? Vai ser uma parada que vai ser boa demais se ele vier, entendeu? Porque é uma pessoa que tem a mesma cabeça que a minha, e a mesma cabeça que muitos de vocês, que são inteligentes, abertos a mudanças positivas, e abertos a desenvolver a si mesmo. Isso significa que a gente só faz coisa boa? Claro que não, ano passado, eu fiquei jogando FIFA pra cacete, tá ligado? Eu perdi o maior tempo jogando FIFA, e daí eu podia estar fazendo outras coisas com o meu tempo, coisas mais produtivas. Jogar FIFA é ruim? Não, mas você jogar FIFA seis horas por dia, e você não vai ser jogador profissional de FIFA, você provavelmente poderia estar investindo seu tempo em você mesmo em outra área pra lucrar no futuro, pra você ter uma vida melhor no futuro, porque no final das contas, amigo, você quando for mais velho, é você contra o mundo, tá ligado? Seus pais te ajudam, beleza, tem família, tem amigos, tem, mas no final das contas, é você, irmão, então você tem que se desenvolver. Entenderam, galera? Tomara que o Lucas venha pra cá, porque eu vou me desenvolver, ele vai se desenvolver, a gente vai criar várias paradas que não existem, que a gente tem na nossa cabeça, várias ideias, sacoé? E daí vai ser bom pra caramba. Eu acho que todo mundo vai ganhar com isso, entendeu, rapaziada? Espero que vocês tenham entendido a mensagem, e vamos lá, irmão, tomara que o LDP, melhor raiz, venham pra cá, porque imagina, a gente gravar a nossa vida de jogador na terceira divisão, os dois juntos, no mesmo time, ia ser irado, e vocês iam curtir, e a gente ia criar muita coisa positiva pra vocês e pra gente também, rapaziada. Então é isso aí, tamo junto, cabeçada no like, rapaziada, e vamos lá, rapaziada, vamos, você, você é o seu melhor produto, não é um iPhone, não é a sua roupa, você é muito caro, tá ligado? Você tem uma saúde pra fazer o que você quiser, você tem um cérebro que funciona, tá ligado? Você pode fazer o que você quiser, e botar a sua energia em algo que vai ser bom pro seu futuro. pra mim, foi o futebol, eu morei fora durante 11 anos da minha vida por causa do futebol, joguei bola nos Estados Unidos, na Inglaterra e na Espanha, e tô criando esse canal por causa do futebol, tô falando com você por causa do futebol, graças a Deus, eu fui em primeiro lugar, por Deus, pela minha família, e pelo futebol, se eu não gosto de futebol, mano, você não ia estar escutando um cara que não joga nada, tá ligado? Não jogou lugar nenhum. Então, galera, usa o futebol como uma ferramenta, usa a internet como uma ferramenta, e usa esse conteúdo, e essas pessoas que você conhece, só porque você nasceu no século XXI, pro seu benefício, já é? Tamo junto, cabeçada no like, se vocês gostaram do vídeo, que vocês quiserem que eu dê mais aula, aula do boleiro raiz, vocês falam aí, irmão, tá ligado? E é isso aí, tamo junto, cabeçada no like, vou almoçar, você liga que eu vou almoçar, irmão, meter aquele, peito de frango que você já conhece, ó, e tamo junto, rapaziada, pra ficar no shape, cabeçada no like, hein? O boleiro raiz é uma pessoa que pensa assim, ele tem um mindset tipo, mais louco igual eu, tipo, de sonhar, de tentar, né? Eu sou aquela pessoa que é melhor feito do que perfeito, e o boleiro raiz também, e o boleiro raiz, ele, não sei se vocês sabem, nem sei se eu poderia estar falando isso agora, mas ele acabou de terminar um relacionamento, ele tá solteiro, pai, ele quer voltar a jogar, e ele tá com os projetos do canal, quer investir no canal como eu, também quero investir no meu, e eu tô me formando, e a ideia seria, qual que foi a ideia, assim, a ideia, vamos resumir, né, pra não ficar muito longo, o boleiro raiz falou, pô, LDP, por que você não vai ir pra Espanha? Você faz o mestrado aqui, a gente joga junto, e a gente grava, e a gente vive aquela vida, fazendo vlog, e passando conteúdo pros moleques, gravando treino, ensinando inglês, sei lá, né, o boleiro raiz é professor de inglês também, eu posso passar os treinos, e eu falei, porra, boleiro, é uma ideia do caralho, então a gente tá conversando ainda, mas a ideia é basicamente essa, eu e o boleiro morarmos juntos por um tempo, gravando vídeos, estudando, trabalhando, treinando, entendeu? e montar, meio que construir um super canal, um super Instagram, e, porra, quem sabe, mano, eu ainda tenho esse sonho de, pô, já pensou, LDP vai pra quarta divisão, vai subindo, quem sabe o dia, irmão, chega na primeira, pode ser que nunca aconteça também, pode ser que eu nem jogue, mas, pô, sei lá, mano, o que custa tentar, tá ligado? eu acho que não custa nada você tentar, você arriscar, eu não tô fazendo nenhuma loucura, entendeu? Era meu sonho morar na Europa, era meu sonho ficar um tempo na Europa, e ter alguém que, porra, tá na mesma batida que eu, entendeu? E, não sei, bolerado, eu gostei muito da ideia, ainda vamos conversar, mas foi uma ligação que me animou muito, e é por isso que eu falo, bolerado, faça contatos, seja humilde, beleza, irmão? E é nóis, Jamie e Jamie Vare, no pique do Fagner, e rumo ao pro, como fala o Ryan Santos, é só o começo, irmão, tamo junto. Coia, tamo chegando aqui em casa, hein? Hoje tem treino na academia, hein, caralho. Se você quiser ficar assim, igual a gente, escuta o cara aqui, que ele sabe o que fala, entendeu? Vai ter treino na academia ou no campo, mano, tamo decidindo ainda, depende do jogo do Brasil, se o Brasil ganhar, vai fazer um treino mais da hora, se não ganhar, mano, sei lá, vou ficar meio magoado, mas vai ter desafio, vai ter desafio de finalização lateral contra o atacante, LDP contra o boleiro raiz, vou ter que ganhar, entendeu? Pode fazer um desafio. E vai ter desafio de FIFA também, né? Desafio de FIFA, o FIFA vai estar fodido, eu já estou tranquilo, que pelo menos um eu vou ganhar, que é o do FIFA, o FIFA já era.